No vídeo de hoje, a boneca amaldiçoada desapareceu com a nossa filha adotiva. Rapaziada, é o seguinte, eu acabei de acordar, me arrumei e fui ali no quarto que a Lívia fica e ela simplesmente não tá ali mais. A Lívia desapareceu. Eu te todei uma procurada ali, aí eu decidi começar a gravar esse vídeo porque eu não sei o que tá acontecendo, eu vou perguntar aqui pras crianças. Gente, alguém viu a Lívia aqui? Não, ela tava brincando com aquela boneca e aí ela foi pra lá. Com uma boneca, aquela grande? É. Ai, meu Deus. Ela tava brincando aqui, foi lá e sumiu. Entendi. Gente, ninguém sabe onde a Lívia tá. Sério. Meu Deus do céu. Ela tá dormindo nesse quarto aqui, só que eu já entrei nesse quarto e ela não tá ali. Eu vou procurar ela. Será que ela tá aqui? Lívia! Ai, meu Deus. O problema, gente, é que ela tá com a boneca. Vocês tão entendendo? Ela não tá sozinha, ela tá com a boneca amaldiçoada. A boneca desapareceu com a Lívia. Ai, meu Deus. Lívia! Ai, gente, ela não tá aqui. Ela não tá. Ai, a porta fechou. Eu não quero ficar aqui presa, não. Tá, no salão de festas ela não tá. Vou dar uma olhada ali nos outros lugares da casa. Olha só. Ai, meu Deus. Ela pode estar aqui. A boneca pode estar levada lá. Sei lá. Esses quartos aqui, eu acredito que estão trancados. Aqui é lotado dessas formigas gigantes. Ali é lotado dessas formigas gigantes. Eu tenho que sair daqui. Já vi que a Lívia não tá aqui. Mas tem essa tipo de casinha ali embaixo. Gente, eu preciso procurar em todos os lugares. Porque assim... Sei lá o que essa boneca vai falar pra ela fazer. Ó, vamos ver o que é banheiro. Ninguém. Ai, meu Deus do céu, gente. Cadê a Lívia? Banheiro masculino. Deixa eu bater. Ninguém. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu nunca nem tinha vindo aqui. Eu não sei o que eu faço. A piscina. Meu Deus do céu, a piscina. Deixa eu olhar. Não. Não tem ninguém. Nem aqui. Não tá na piscina. Gente, sério. A Lívia desfumiu. E assim, o sítio é grande. Então é difícil de ir em todos os lugares, sabe? Porque é muito lugar pra ir, galera. Gente, a boneca desapareceu com a Lívia, véi. Olha isso. Não tem ninguém aqui. Nem no campinho de futebol. Já sei o lugar que ela pode estar. Vou ver se o portão tá fechado. Se o portão estiver aberto, gente. Eu nem sei o que eu vou pensar. Porque aqui é no meio da floresta. E eu vou ficar muito preocupada. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Galera. Ó. Aqui tá trancado. Ainda bem. E aqui também. Só que eu não sei se trancaram agora. Ou se já tava trancado. Mas, de qualquer forma, acho que eu vou pegar a chave. E vou dar uma olhada ali. Porque, sei lá. Vai que alguém saiu de manhã. E a Lívia saiu junto. E tá presa pra fora de casa. Gente, eu não sei mais o que eu penso. Ó, então eu vou olhar aqui nesse campo. Que é só uma área verde. Mas vai que a boneca trouxe ela pra cá. Lívia! Lívia! Lívia, cadê você? Ai, galera. Sério. Eu não tô acreditando que tá acontecendo. Ela desapareceu nesse sítio. Como que eu vou falar pro pessoal que a Lívia sumiu por culpa da boneca? Vocês tão entendendo? Ó, eu vou subir aqui tudo de novo. Vou aproveitar pra olhar, sei lá, se ela voltou e tá com as crianças. Vou olhar dentro da casa também. Pode ser que ela esteja dentro da casa. Mas eu já vou olhar aqui dentro. Ai, meu Deus, gente. Ela também não tá por aqui. É. Agora só resta ela estar lá fora, gente. Porque senão eu não sei o que a gente vai fazer. Eu acho que eu vou ter que alertar todo mundo se a gente encontrar ali. Beleza. Tô aqui com a chave. E assim, eu não sei se eu quero que a Lívia esteja ali ou se eu não quero. Se ela estiver ali, vai ser muito ruim porque ela ficou pra fora de casa. Se ela não estiver, vai ser muito ruim porque eu não vou ter encontrado ela ainda, entendeu? Ai, galera, sério. Essa boneca, ela só tá me causando problemas. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Tem que lembrar de tirar. Deixa eu ver. Tá tudo vazio. Galera, a Lívia não tá aqui. Lívia! Ai, meu Deus. Lívia, cadê você? Ai, gente. Ela não tá aqui. Eu vou voltar. Você viu a Lívia, doguinha? Você viu a Lívia? Me fala, por favor. Ai, galera, sério. Vou trancar aqui de novo. Eu nem sei mais onde procurar ela. De verdade, eu acho que eu vou falar com o pessoal que a Lívia desapareceu. Porque não faz sentido. A não ser que ela esteja em algum quarto de alguém que tá fechado e esteja dormindo lá dentro. Mas não faz sentido. Porque o quarto tá fechado, né? Galera, vocês não vão acreditar. Eu desci aqui mais uma vez e olha só. Lívia! Ai, meu Deus. Ainda bem que eu te encontrei. Você tá bem? Tá bem? Tô. Ainda bem. Lívia, o que você tava fazendo aqui? Onde você tava? A boneca falou pra vir em algum lugar. E cadê a boneca? Desapareceu do nada. Pera aí. A boneca tava aqui com você e ela desapareceu? Como assim, Lívia? A boneca não tem como ela desaparecer. Ai, meu Deus do céu, gente. Mas ela falou pra você ir pra onde, Lívia? Pra ir perto da piscina. Pra perto da piscina? Ai, meu Deus do céu. Galera, Lívia, olha aqui pra mim. Eu vou ter que te contar. Essa boneca, ela não é boazinha, você entendeu? Ela não é boa, Lívia. Ela não quer brincar com você, Lívia. Lívia, você entendeu? Ela não é boazinha. Mas ela falou que ela é minha amiga. Lívia, mas ela não é. E cadê ela nesse momento? Ela no papo do céu dormava. Ai, meu Deus do céu. Mas ela tava mexendo? Ela mexeu a cabeça? Mexeu alguma coisa? Ou ela tava parada, só conversando? Ela mexeu a cabeça. Ai, meu Deus do céu. Sério. Parece até loucura. Olha, eu tô falando que essa boneca mexeu, gente. De verdade, eu não sei mais o que eu faço, galera. Porque assim, a Lívia é uma criança. Então, pra eu falar a verdade pra ela, não tem nem que não dá pra falar muita coisa. Eu tenho que falar que a boneca não é boazinha. E não é amiga dela. Só que agora tá passando dos limites. Lívia, você precisa entender que tá passando dos limites, Lívia. Olha, você promete que você não vai brincar mais com ela? Eu sei que vai ser difícil, mas... Você tem os amiguinhos, lembra? Seus amiguinhos? Brinca com seus amiguinhos, tá bom? Tá bom. Combinado? Combinado. Você não vai brincar mais com ela, Lívia? Não. E se ela te chamar pra ir pra algum lugar? Também. Tá bom? Então sobe. Vai lá pra cima. Vai lá pra brincar com seus amigos, tá bom? Foi, gente. Sério. Isso tá muito bizarro. A boneca amaldiçoada simplesmente queria desaparecer com a Lívia. Ela sabe que é uma coisa que nos afeta. E a Lívia sabe muito bem que ela não pode ficar na piscina sozinha. E ela veio porque ela tava com a boneca. Eu acho que foi tudo um plano, gente. Sério. Eu tô muito desesperada porque eu não sei o que eu faço. E eu nem posso dar um fim nela porque ela não tá aqui. Ela sumiu. Ela tá muito mais esperta do que antes. Olha só, galera. Eu vou fazer uma coisa radical. Eu vou juntar as minhas coisas e eu vou embora. Porque eu acho que essa boneca me segue. E aqui, infelizmente, ela não tá fazendo bem pra Lívia, entendeu? Ela tá muito estranha. Eu vou pegar as minhas coisas e vou embora agora de manhã. Porque senão pode acontecer alguma coisa muito pior, entendeu? Dessa vez ela desapareceu com a Lívia. E na próxima vez eu nem sei o que ela pode fazer. Enfim, eu vou pra casa e eu já volto. Olha só, todas as minhas malas já estão feitas. Isso aqui é coberta, né? Tá a minha mochilinha, outra mochilinha e a mala cheia de roupa. E eu vou fazer uma surpresa pro Breno, né? Porque ele simplesmente não sabe que eu tô indo embora. Mas eu vou chegar lá de repente. E aí a gente vai ver qual que vai ser a reação dele, galera. Enfim, vou passar ali, vou despedir da Lívia também. Vou botar as malas no carro e bora lá. Lilica, a Dinda tá indo embora, tá bom? Dá tchau, Dinda. O que foi? A gente tá triste. Não fica triste. Depois você vai lá pra casa. Você vai ter aula essa semana? Eu acho que você não vai ter aula. Se você não tiver aula, a gente... Não chora, Lilica. Tá bom, filha? Vem cá. Não chora, não. Tá bom? Se você não tiver aula, você vai lá pra casa, viu? Estamos combinadas. Então vai lá. Vai lá tomar seu cafezinho da manhã. Tá bom? Dá beijinho. Dá beijinho na Dinda? Beijo, viu? Com Deus. Vai lá. Pode ir lá. Tadinho, gente. Ela ficou bem tristinha. Mas é isso, né? Eu preciso ir. Rapaziada, cheguei aqui em casa já tem um tempinho. A gente foi ali almoçar agora. E voltamos, né? Mas assim, a Lívia ficou um pouco tristinha. Mas não tinha o que fazer. Eu acho que foi o melhor, entendeu? Pra ver se essa boneca dá paz pra gente. Mas qualquer coisa, eu volto aqui. Eu atualizo vocês. Vocês sabem que eu sempre tô conversando. E eu tô em contato também com uma tia minha que tá lá. Se aparecer uma boneca estranha lá, não é pra ela deixar ela com a Lívia. Eu vou ver o que eu faço, gente. Se ela aparecer lá, eu juro que eu volto pra lá. Tento dar um fim de vez essa boneca. Porque assim, sério, eu não aguento mais. Porque ela tá nos atormentando de verdade. Mas enfim, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Qualquer coisa, eu volto com atualização pra vocês. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.